E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e voltamos para comentar o episódio 12 de The Bad Batch. Já estamos indo para os momentos finais da série e, cara, vou te falar, bem a real. Ah, vai ter spoiler, tá, desse episódio. Na verdade, a temporada inteira, então se você não assistiu ainda o episódio, vai lá assistir e depois você volta. O nome do episódio 12 é Resgate em Rylot, que basicamente vai continuar aquele começo de história que nós vimos no episódio passado, com a revolta em Rylot, o Chan Sindula sendo preso. Agora a gente está vendo a conclusão disso e eu tenho minhas ressalvas, mas é um pouco mais de questão de expectativa e também eu acho que eles estão um pouco perdidos, assim, nesse sentido, porque, bom, faltam apenas quatro episódios de 25, 28 minutos cada um, então agora é para começar a caminhar para o final, senão vai ficar muito atropelado esse final de primeira temporada. O episódio foi escrito pela Jennifer Corbett, que também é a showrunner da série, ela que comanda ali para onde vai a história, e contou com a direção do Nathaniel Villanueva, que também é um conhecido velho nosso, ele já está ali dirigindo vários episódios. E como eu falei para vocês, agora, como o nome do episódio é Resgate em Rylot, no episódio passado, o Rampart armou para o Chan Sindula e também para a esposa dele, para a Eleni, e a Hera conseguiu fugir, né, a Eleni colocou ela no carro junto com o Chopper, e agora a Hera entra em contato com a Omega, que elas ficaram amigas no episódio passado, e a Força Clone 99 vai ajudar a Hera a resgatar os seus pais. O meu problema com esse episódio é que eu acho que ele é muito cheio de coisa, e ao mesmo tempo ele não conseguiu, talvez, trabalhar um pouco melhor com todas essas coisas que eles foram colocando. Esse episódio tem dois protagonistas, o Hauser e também a Omega, relação da Omega com a Hera ali, basicamente. Ao mesmo tempo que eles querem usar uma personagem tão consagrada como a Hera, que nós conhecemos lá de Rebels, dos livros, dos games, dá para entender que eles querem usar essa cartada de Rylot no futuro, assim como o Clone Wars fez, né? Bad Batch está indo muito na bota de Clone Wars de não encerrar muitos arcos grandes, justamente para resgatar isso lá no final da segunda temporada. Vamos lembrar ali do Caleb, também vamos lembrar do Saul Guerreira. Se tiver uma segunda temporada, o que eu acho que vai ter, provavelmente o Chan Sindula vai ser resgatado, a Eleni também, e a gente vai ver, finalmente, o que aconteceu com essa personagem. Quem é este Rebels sabe muito bem do que eu estou falando. O grande protagonista, na minha opinião, é o Capitão Clone Hauser, que fica ali balançado se ele quer seguir o Império, se ele quer ir contra o Chan e o povo de Rylot. No vídeo passado, nós conversamos sobre isso, sobre como o Hauser tinha ali pequenos aspectos que mostrava que ele não estava tão entregue, submisso ao Império assim. Então, ele tinha um corte de cabelo diferenciado, ele tinha sua armadura pintada, ele era muito próximo do Chan Sindula, coisas que nós vimos durante toda a temporada de The Bad Bat que os clones não estavam fazendo, os clones tiveram sua personalidade inibida até o máximo. O que levanta muitas questões, mas funciona muito para o arco do Hauser, onde ele sobrepõe aquele comando, a gente não sabe se o chip ativou na cabeça dele e agora ele perdeu efeito, ou se agora ele conseguiu sobrepor o efeito do chip, porque eu fico pensando, como eu falei no vídeo passado, né? Eu fico pensando naquilo que o Rex fala lá em Rebels. O Rex fala que todos os clones tiveram sim uma escolha. Eu acho que a gente está caminhando para algo assim. A Ordem 66, no momento da Ordem, foi algo incontrolável, então quando o chip é ativado é algo incontrolável, mas depois o clone pode sobrepor ali a sua mente ao chip. O importante era a Ordem imediata de matar o Jedi. A Ordem 66, por isso que ela é tão rápida, né? Porque os caras só viraram e mataram o Jedi e pronto, acabou. O que a gente está vendo, o que dá a entender, a gente não sabe ainda, vai que o chip da cabeça do Hauser não ativou, mas tem os outros clones ali que, mano, com certeza ativou, porque eles estavam de Stormtroopers imperiais já. O que nós estamos vendo, no meu ponto de vista, é aquilo que o Rex falou. Os clones têm sim uma escolha, pelo menos pós Ordem 66. O Hauser fica o episódio inteiro na dúvida. Será que eu vou ajudar o Rampart? Eu vou pegar a Hera? Eu vou ajudar o Shamsen Dula, que é um amigo meu? Dá pra ver alguns momentos onde ele dá uma baqueada, principalmente falando de Rylot e também da Hera. Porque, bom, é uma criança sendo caçada, né? Mano, bizarríssimo. Eu gostei que, finalmente, o Rampart conseguiu um ar muito mais vilanesco. A gente sabia que ele ia ser um vilão, tipo, ele tá fazendo esse papel desde o começo, mas ele parecia muito mais um coxinha imperial, sabe? Tipo assim, ele é vilão porque ele é imperial chatinho. Não, nesse episódio ele se mostra um cara cruel, um estrategista voltando ali pra crueldade, matando uma galera, prendendo todo mundo, e deixando bem claro por que ele prendeu o Shamsen Dula. Pra conseguir prender os caras, os fiéis ali, né? Que seguem o Shamsen Dula a todo custo. E também ele não tava se importando se toda a população se virasse contra eles, que era mais ou menos isso que ele queria. Porque ele queria oprimir a galera o máximo possível. Se acontecesse uma revolta, ele teria toda a justificativa pra pisar totalmente em Rylot e dominar tudo, porque eles se revoltaram. Então eu gostei que o Rampart foi colocado ali como um vilão cruel mesmo, assim. Tava faltando, no meu ponto de vista. Tudo bem que eu acho que demorou um pouco, a gente tá no episódio 12, faltam só quatro. Mas eu acho que finalmente ele quebrou essa casca do vilão coxinha imperial e virou um vilão cruel coxinha imperial. Sem contar também que toda essa questão da revolta de Rylot era um pretexto, né? O Império queria que isso acontecesse pra ter uma justificativa. Agora temos confirmado que o Orphrey tá, não morreu, o senador não morreu. O Rampart fala isso, né? Que o senador tá se recuperando. Então não invalida nada o livro Lords do Sith, que é aquele livro que a gente comentou no vídeo passado. E mais uma vez eles ressaltam o protagonismo da Ômega. A Ômega tem essa função de ser o coração do lugar. Então a Força Clã de 99, eles são durões, eles são estrategistas, são soldados. E ela que dá o start neles, cara. É uma criança pedindo ajuda porque o pai dela foi preso. A gente tem que ajudar. E o Hunter até tenta argumentar, cara, não, a gente vai lá ser preso, a gente vai morrer, não adianta nada. E ela fala, eu faria o mesmo por você. A gente tá falando de uma questão familiar muito forte. Então o nosso trabalho como soldados, isso a Ômega falando, é ajudar essa menina, é uma criança sofrendo. Gostei que pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez que a Ômega fala isso de maneira, tipo, assertiva, assim, ela fala pra Hera, eles são meus irmãos. Então a família já tá estabelecida. Que é o que ela fala pro Hunter, eu faria o mesmo por você. Assim como o Hunter faria, no caso da Ômega, o Hunter surtou quando a Ômega foi sequestrada lá pelo Cad Bane. Então ficou muito nessa questão, né? Ele ficou tão focado na família dele, que quando uma menina pediu ajuda, ele, ah, eu não sei se eu posso ajudar, vai ferrar minha família, a gente vai perder dinheiro, a gente pode até morrer. Mas a Ômega é o coração da equipe e faz isso acontecer. Também foi legal ver um pouco mais do protagonismo da Hera também, mesmo que de maneira reduzida, e ali dividindo o protagonismo com a Ômega, a gente vê um pouquinho da Hera, do que vai ser a Hera adulta lá de Rebels, comandando, fazendo planos, fazendo planos muito bons, e ao mesmo tempo improvisando, sem contar pilotando de maneira excelente aí, mesmo sendo ali no começo da sua carreira, né? Entre aspas, de piloto. Ainda assim a gente vê um pouco mais dessa improvisação, dessa ousadia que a gente vê nela lá em Rebels. O plano basicamente é o seguinte, né? É atacar a refinaria, chamar a atenção, e depois tirar os pais dela do Capitólio. Então é um plano bem simples, que o Crosshair saca. Eu gostei que eles não subestimaram a inteligência do Crosshair, porque quando eu tava assistindo, eu pensei, falei, cara, não é possível que o Crosshair não vai sacar o plano dos caras, sendo que ele era dos caras, assim, ele fazia parte daquilo. E o Crosshair saca. Mas aí volta no que eu falei no começo do vídeo, eu acho que tá faltando algumas coisas pra dar uma liga maior. Bad Batch parece ter dificuldade de lidar com o tanto de coisas que eles têm em volta deles. Então, beleza, o primeiro ano do Império, legal. Crosshair, Tec, Eco, a Omega claramente é o foco, mas parece que tá faltando alguma coisa. No discurso do Hauser, que eu achei bem legal, que os clones se viraram contra outros clones, eles foram presos de maneira ali bem rápida, mas ao mesmo tempo, eu achei que poderia ter um confronto mais legal entre o Crosshair e o Hauser. O Hauser poderia ter morrido ali, claramente eles estão guardando esse personagem pro futuro. Tudo bem, cumpre a função, que é o Crosshair ver que eles têm escolha. Cara, ele acabou de ver metade de um batalhão se voltando contra as ordens do Império e se negando a atacar o povo de Ryloch. Ele acabou de ver isso, ele viu que isso é possível. Foi uma coisa sutil que eu acho que poderia ter um impacto maior. Tudo bem, eu gosto do discurso do Hauser, pra mim é um discurso belíssimo. Eu gosto quando eles ressaltam de novo a personalidade dos clones, as escolhas que os clones têm, mas eu acho que ficou faltando ali um impacto maior. Mas tudo bem, casa com o final ali, que agora o Rampart literalmente lembrou que ele é o vilão da série e agora finalmente ele mandou o Crosshair caçá-los. O grupo ali de Stormtroopers com armadura preta que o Crosshair comanda, que não são clones daqueles caras ali, tirando o Crosshair no caso, eles vão caçar a Força Clone 99. Então eu acho que encaminhou bem pro final, mas ficou faltando um pouquinho de consistência. Eu tive a impressão de que esse episódio, ele ia no agora vai toda vez. Não, agora vai. Agora vai ter um impacto. Não, agora vai. E ele sempre pegava um caminho mais fácil e pra não gerar tanto impacto pra guardar personagens e situações pro futuro. Antes de encerrar o vídeo, eu acho bem interessante falar que o Tec ensinou ali pra Hera como ocultar a nave dos radares. Uma coisa que a Hera não só aprendeu, como também ela aperfeiçoou e criou a Ghost, que tem esse nome de fantasma, que é a nave que ela pilota lá em Rebels. Tem esse nome de fantasma porque ela consegue ficar invisível em todos os radares ou quase todos. Algo que o Tec ensinou pra ela nesse episódio bem rapidinho, é quase um easter eggzinho assim, na verdade não é quase, né? É um easter eggzinho, uma frasezinha jogada, mas ao mesmo tempo é legal pra gente que acompanha o Canon, acompanha Rebels, eu achei bem interessante. No geral, galera, foi um episódio bem legal. Gosto de ver a relação entre Omega e Hera, eu acho que pode sair muita coisa boa dali, vai ser uma amizade muito forte. Me lembrou um pouquinho uma relação, pode ser no futuro, na verdade, uma relação meio Holdo e Leia, sabe? Elas podem ser amigas de jovens assim, e depois, ficando mais velhas, elas lideram parte da rebelião, da resistência, o que quer que seja. Me lembrou um pouco essa relação, espero que a Hera apareça mais vezes, pelo menos se ela não aparecer. O Chan Sindula pode aparecer, eu acho que é um personagem que ele tem que ser trabalhado em Bad Batch, porque ele é um personagem um pouco menor, a Hera é muito grande já, então dá pra atrapalhar ali o pai dela, a relação da mãe dela, quem sabe bem o que acontece, quem é Steel Rebel sabe bem o que acontece, então com certeza eles vão fazer o seu retorno em algum momento. Ah, queria dizer que na explosão da refinaria, o Chopper brilha demais, demais assim, cara, que droide legal, né? Eu não consigo com o Chopper. Agora eu quero saber de você, cara, comenta aí embaixo então o que você achou do episódio 12 de The Bad Batch, você gostou, você não gostou, você tem opiniões diferentes das minhas, então comenta aí embaixo. Vou deixar aqui na tela minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Ah, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Tem gente perdendo a inscrição, eu não sei porque isso acontece, galera, então olha sempre se você tá inscrito e se você não tiver, por favor, se inscreve. Eu vou deixar aqui na descrição vários links de quadrinhos e livros em português e em inglês, de Star Wars no caso. A galera pediu nos comentários pra colocar de Black Series também, né? Então se eu achar algum Black Series que são aqueles bonecos bem bonitos da Hasbro, eu vou deixando aqui embaixo na descrição, compra pelo meu link que você me ajuda bastante, tá? Vou deixar aqui embaixo bonitinho. Então é isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau! Tchau!